Silvia Design E esse ano que vem a gente vai botar Para arrebentar a Gabriela Sabe o dia? Manda! Dia 9 de janeiro 7 horas da manhã Todas as lojas Silvia Design estão abertas Às 7 da manhã, produtos exclusivos Fórmula de pagamento é até 24 vezes Comprou na Silvia Design, vai ganhar lindos Presentes, surpresa Gabriela vai ser a maior loucura, nós estamos preparando Preparando, preparando E você vai sair ganhando, não vai Gabriela? Sabe por que? O primeiro pagamento É só para maio Anota na geladeira, no rabo do cachorro Onde você puder Bota Fora Silvia Design Dia 9 de janeiro Às 7 horas da manhã Não percam! Codivinha quente que eu estou fervendo Eu nunca vi alguém anunciar Falando para não comprar Gabriela, eu sei o que estou fazendo Todos sabem que aqui o nosso Bota Fora é o melhor O único Que é verdadeiro Desconto de até 70% Oba! Produtos à pronta entrega Você ainda vai concorrer a esta linda página Coisa boa Gabriela, eu peço Eu imploro para você Por favor Não compre Somente no dia 9 de janeiro O maior Bota Fora da Silvia Design As lojas todas abertas Às 7 horas da manhã Vai arrebentar Se perder, vai se lascar todinha E eu não posso fazer nada por você Pode chorar à vontade Pode se lascar E eu não posso fazer nada por você